Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos bater um papo então com a psicóloga Amanda Ferraz Baldin. Estou aqui no Hospital Opecã, na sala dela e vamos conversar um pouquinho, como dizem, vamos trocar figurinhas com um assunto tão importante quanto o setembro amarelo. Tudo bem contigo? Oi Camille, estou bem, e você? Não gente, eu me deparo muito com essas pessoas jovens e tão engajados também na área da saúde e Amanda é uma e ela também faz parte lá da Unipar, viu gente? Eu falo que são jovens responsáveis, meio período Hospital Opecã, meio período Unipar. Como que você consegue conciliar tudo? Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada pelo convite, tá? A psicologia, ela te possibilita um campo muito grande de atuação. Verdade. Muitos ainda têm a psicologia somente como a psicologia clínica, né, de consultório e não é. Então a psicologia, ela te permite passear por vários locais. Me encontrei aqui no hospital, na psicologia hospitalar, gosto muito. Aqui a gente atende tanto pacientes oncológicos quanto gerais, né, aqui no hospital, seus familiares. E lá na Unipar eu atendo como responsável técnica. Então na Unipar a gente tem um centro, né, de psicologia e aí ali eu atuo com outras psicólogas nessa parte mais técnica, mais documental, de orientação, a gente faz atendimentos também. Verdade. Então um conversa com o outro, sabe? Isso é muito bom. É. Por isso, né, é a psicologia, né, é conversando que se entende. De forma geral lida com pessoas. Lida com pessoas. Sempre. Sempre. Nós vamos falar sobre o setembro amarelo. Mas eu gostaria, já que ela tocou num assunto bem interessante e que é a área dela aqui na Opecã, quando uma pessoa vem para o hospital, o Opecã, que é o hospital do câncer no Moroeste do Paraná, em Morama, é, às vezes a pessoa recebe o diagnóstico e ela fica apavorada. Porque ainda, querendo ou não querendo, a palavra câncer assusta muito as pessoas. Porque quando se fala assim, ó, você está com câncer. A pessoa, a primeira coisa que ela vê na frente é a morte, né, e não é assim. Daí onde que entra o trabalho da psicóloga? Trabalho da Amanda, dessa jovem psicóloga. E daí, Amanda, agora eu fiquei curiosa, muito curiosa. Como que é o teu trabalho com esta pessoa? Porque na verdade não é com a pessoa que recebeu o diagnóstico, mas a família. Exato. Perfeito. É isso mesmo que eu ia começar dizendo. A gente não tem como falar em atendimento oncológico sem falar da família. Então, o atendimento, ele não é só para o paciente. Na maioria das vezes, engloba a família. E, às vezes, em um diagnóstico fechado, né, de câncer, geralmente a família está junto e a gente, às vezes, percebe a bala emocional até mais da família do que do próprio paciente. Olha isso, olha isso. Às vezes a família fica mais desesperada. Então, a família, os membros, eles adoecem juntos, né, principalmente na questão emocional. O acolhimento, a gente sempre faz, né, e a gente faz psicologia, eu nunca esqueço de um professor que me falou isso, a gente faz psicologia em qualquer lugar. Então, às vezes, eu não vou atender esse paciente aqui na sala, aqui no consultório. Eu vou atender ele no corredor, eu vou atender ele num leito de enfermaria, onde ele estiver, junto com a família, sozinho. É um diagnóstico difícil, ele é um câncer, né, ele tem um poder, assim, de... é um tabu para muitos ainda, é muito forte, né, então ele é uma pancada mesmo para quem recebe. Alguns já vêm, de certa forma, esperando aquele diagnóstico, então eles já vêm num processo de que eu já esperava, então ele não se abala tanto quando vem o resultado final, porque ele já esperava, e a família não. Então, ah, é tão relativo, mas o acolhimento sempre, muito suporte psicológico. A gente trabalha muito com plantão, com psicoterapia breve, que a gente chama, né, para acolhimento mesmo, naquele momento que ele está em abalo emocional por uma notícia que não foi ele que escolheu, ele não escolheu estar nessa situação, né. Aí ele foge um pouco do controle daí da situação. E aí a gente tem que trabalhar todo o período de adaptação. Então, o paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele precisa de um período de adaptação para aprender a lidar com tudo isso que está por vir, né, e a gente acompanha ele durante todo esse período. Isso é importante. Agora, né, que nós estávamos falando sobre a família, né, porque às vezes, quando a pessoa recebe diagnóstico, é como você falou, mas ele não se abale tanto. E principalmente também se for diagnosticado já ali no comecinho. É, a família, ela tem que dar aquele suporte legal já ali e ter uma cabeça diferente. Eu aprendi no hospital Angelina Caron, lá em Curitiba, onde a minha filha estava internada, que quando um paciente recebe um diagnóstico, você tem que ser a força dela, né. Nossa, tudo bem, vamos fazer o tratamento, tem tratamento, né, a tecnologia avançou tanto em tratamentos, medicamentos, equipamentos. Então, nós estamos aqui para te ajudar. E pode ter certeza que logo, logo você já está livre disso. Mas às vezes, a maioria das vezes, acho que não é contrário, né. A pessoa, ela se desespera mais do que, às vezes, o paciente. E é natural, ele já colhe esse sentimento também, né, porque ele não se imaginou naquela situação. Daí você tem que cuidar da família toda, não é só do paciente. Também, da família também, não só do paciente. E, às vezes, depois de um tempo, o paciente vai vivenciando, né, esse processo e ele vai expressando outros sentimentos. Mas tem também aqueles que se abalam muito com o diagnóstico, né, porque cria-se inúmeras... Expectativas. Expectativas e frustrações, né. A rede de apoio desse paciente, ela influencia totalmente nesse processo, né. Uma boa rede de apoio ajuda muito o paciente. E a gente aqui não deixa de ser uma rede de apoio para ele também, né. Claro, com certeza. Você é fundamental para a pessoa, neste momento, para a família, né. Porque só de falar assim, não, eu vou lá, não, o PECAM, vou levar o resultado do exame. Só de falar isso, já está na defensiva. Isso, e tem pessoas que depois de já feito o tratamento, se recuperado, estável, né, a gente faz acompanhamentos. E, às vezes, eles falam, às vezes, de passar em frente ali na rua, né. Me vem muitas memórias. Com certeza, a fitinha, ó. Lembra de tudo, cada segundo. É verdade. Né? Mas, tudo bem. Eu me dei vontade de fazer essa pergunta para a Amanda e ela respondeu muito bem. E, assim, a gente ficou sabendo um pouco mais. Mas, um dia, nós vamos nos agendar com a Amanda para ela falar a respeito, falar bem deste assunto. Porque tem muitas outras coisas que envolvem este assunto. Ok? E, como nós estamos aí com os três hospitais, o PECAM, né, Medianeira, Cascavel e aqui em Moarama. E, lembrando também, falando em Cascavel, que agora está habilitado Cascavel, o PECAM e Cascavel está habilitado a fazer o transplante de rim. Então, a qualquer momento, eu estarei lá e conversando com a direção, com o pessoal, com os médicos, que eu conheço vários. E vamos falar a respeito dessa grande novidade. Ele fala assim, ah, mas é uma novidade boa? Claro, sempre. É vida. Né? É vida. Eu falo isso porque a minha filha precisou de um rim. Eu fui doadora. E quem acompanha a minha trajetória na TV Moarama sabe disso. Então, é muito importante quando você pode, né, que você tem um órgão e que está saudável e que você pode socorrer. Eu falo assim que é dar vida para a pessoa duas vezes, né? É. Então, gente, é muito importante. A qualquer momento, a gente traz essa novidade. Já trouxemos a novidade lá de Medianeira, que agora nós temos o hospital lá também. Claro que não faz todos os procedimentos lá que o Moarama e Cascavel fazem. Mas, que tiver que ir a cirúrgica, coisa assim, vai para esses hospitais que é Cascavel e o Moarama. Então, vamos falar, né, sobre Setembro Amarelo. Por que se escolheram, né, por que no nosso calendário de 12 meses, Setembro Amarelo é sobre o suicídio? É um mês escolhido para a gente falar abertamente sobre esse tema, sobre essa pauta. Mas eu sempre falo assim, é o mês da campanha. É um mês onde a gente enfatiza e fala-se mais sobre isso. Conscientização. É uma conscientização. E vai além, não só sobre o suicídio. Eu gosto de falar sobre a saúde mental em um todo. Exatamente. Fique à vontade. E que é, na verdade, uma das formas de cuidado, né, para a prevenção desse suicídio. Mas é um mês que a gente tem para falar abertamente sobre isso, sobre esse assunto. Mas é muito importante que a gente traga reflexões sobre esse tema durante o ano todo. O tempo todo. Durante o tempo todo. Então, às vezes, está de janeiro, fevereiro, março, e não se toca nesse assunto, né, as reflexões a gente não vê muito. E aí chega em setembro, a gente tem esse momento. Não quer dizer que a gente só pensou nisso em setembro. Mas é uma data mundial. Escolhida mesmo para massificar. Isso. Assim como as campanhas acontecem, né. E é uma campanha a nível mundial, né. Dia 10 de setembro, de setembro, que no caso já passou, né, recente. Mas dia 10 de setembro é o dia mundial dessa conscientização de prevenção ao suicídio. Então, a gente tem essa oportunidade de falar sobre. Verdade. Agora, a gente sempre conversa muito, né, a respeito. Conversei com a doutora Carolina, esses dias a respeito também. E ela falou para mim também, quanto mais se falar, melhor. Né, eu falei para ela também que eu estarei conversando com você. Quanto mais a gente conversar, sempre um alerta. De que forma eu, as pessoas que estão à minha volta, de que forma que eu vou perceber que alguém era de um jeito e hoje ela está diferente. É uma das formas de prevenção, né. Isso que você falou, sobre falar sobre o assunto, ainda é um tabu, né. A gente ainda ouve muito que falar sobre vai incentivar a pessoa a cometer o suicídio. É muito delicado. Eu acho que depende muito a forma como que você fala sobre. Abordar a pessoa. É, depende muito a forma de abordagem. Mas a gente considera mais como um mito do que, de fato, um incentivo a tal prática. Falar sobre. Porque quando a gente fala sobre, a gente traz informações. O que é a conscientização? É a gente informar, né. Muitos tabus e vários sentimentos, né. Medo, angústia, própria depressão. Vem muito também da falta da informação. De não conhecer o próprio câncer que a gente estava falando no início. A partir do momento que a pessoa começar a ter as informações mais esclarecidas, ela vai lidando de uma outra forma. Então, para saber lidar, você precisa conhecer a situação, né. Então, por isso que eu acho importante falar sobre. Sempre. Existem muitas formas de prevenção, né. Que parece um bicho de sete cabeças, mas não pode não ser necessariamente. A pessoa se conhecer, Tamires, ela já tem um bom caminho andado, né. Porque quando eu me conheço, eu tenho uma facilidade maior de identificar meus sentimentos, de identificar o que me aflinde, de me identificar que eu não estou na minha condição natural, né. Mas, às vezes, essa pessoa potencial ao suicídio, ela está em um sofrimento tão grande que ela não consegue fazer essa auto-observação. A importância da comunidade, né, da sociedade, da rede de apoio, da família, amigos. Percebeu que uma pessoa, ela é mais comunicativa e está mais quietinha, né. A alimentação, alteração no hábito alimentar, isolamento dessa pessoa, né. Alguns não falam, não dão indícios, né, desse pensamento. Alguns dão, né, a gente ouve muito de que quem vai cometer o suicídio, ele não avisa. Alguns não avisam, mas muitos avisam. Dão sinais. Isso, de forma sucinta, dando sinais, né. Pra querer viver, né, não vejo mais sentido. O que eu estou fazendo nesse mundo. O que eu estou fazendo nesse mundo. Vou sumir, né, não faço diferença mesmo. Então, eles dão alguns sinais. Não todos, mas alguns dão, a maioria dá. Então, nós, né, a rede de apoio, a comunidade, a sociedade, a gente pode ajudar nisso também. Fazendo essa observação. E não só no mês de setembro, mas todos os dias do ano todo. E não são só pessoas em transtornos mentais que cometem, né, são potenciais suicidas. A maioria, sim, com uma depressão grave, depressão profunda, né. Eles têm um grande índice, mas não são somente as pessoas acometidas de transtornos mentais, né. E a pessoa que ela comete um suicídio, ou pelo menos tenta, né. Ou tem ideação, que são os pensamentos, os planejamentos. É uma pessoa que está em um sofrimento que ela não vê possibilidade de reverter aquilo. Então, ela não quer, necessariamente, muitas vezes, ceifar a vida dela. Não é que ela não quer viver, mas é que ela já não consegue viver no contexto que ela está. E ela não vê... A única solução é aquilo. É, e ela não vê outras possibilidades, né. Por isso, a importância de um apoio profissional. Porque a gente não pode julgar, né. O profissional, ele já não vai fazer isso, né. Julgamento já não vai ter. Mas a pessoa, o interessante é que ela tem um ambiente que ela se sinta segura para falar sobre o que ela está sentindo. E muitas vezes, ela não encontra isso no seio de rotina dela, né. E ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando. E aí, sozinha, ela não consegue ver outra possibilidade. E ela acha que essa é a única opção no momento. É, concordo contigo. Eu só sei de uma coisa, gente. Num dos últimos, não fossem dois anos, pessoas conhecidas, filhos, né. Filho de amigo meu de infância. Eles vão falando. Eu não sei o que que eu estou falando nesse mundo. Eu não sei o que. De tentar tirar. Daí, passou. Esqueceu. Não sei se esquece. Mas, deu uma pausa. Assim que perdeu o emprego, né. Um jovem. Daí, pra ele foi... Foi fim. Então, não conseguia ficar no emprego, coisa parecida. Eu sempre falo que a pessoa que está programando isso, de ceifar a vida, como você falou, é como você colocar uma chaleira de água para ferver. Você coloca ela fria. Ela vai aquecendo devagarinho, 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 devagarinho. Vai chegar um momento que você não consegue colocar a mão na chaleira porque ela está fervendo, né. E a vida da pessoa, de muitas pessoas, são assim. É, é isso mesmo. O suicídio, muitas vezes, não é de uma hora para a outra, como a gente pensa que é. E depende muito da personalidade de cada pessoa também, esses sinais, né. Depois aqui, pensando. Tem essas pessoas que vão se retraindo, né. Dando esses sinais. Mas tem muitas pessoas, né, tantos comediantes que a gente vê, humoristas, né, que eles já usam isso como, talvez, um mecanismo de defesa, não sei, né. E aí, é onde a gente se surpreende. Nossa, mas a pessoa era tão feliz, né, a pessoa era tão sorridente e fazia tanta piada. E como assim, né, se suicidou? Então, a gente tem esse perfil também, dessas pessoas também. Sabe, você tocou num assunto interessante? Lembra do palhaço carequinha? Foi o palhaço mais famoso, eu acho, que eu lembro. Um dia, ele tirou toda a maquiagem dele, toda aquela pintura, tirou a peruquinha arrepiada dele, tirou o nariz vermelho, limpou bem os lábios, aqueles lábios brancos que eles fazem com tinta. E ele deu uma entrevista e chorou muito. Muitas vezes, nós colocamos o nariz de palhaço para esconder a nossa tristeza. Acontece. E acontece, gente. Agora, Amanda, de que forma, de que forma que a pessoa pode chegar? Eu vou me chegar para você. Eu estou em depressão. Eu vou chegar para você. E você fala assim, Tamir, você está muito triste ultimamente. Se abre comigo. Eu quero te ouvir. O que você está sentindo? Será que uma pessoa tão alegre, bem falante? E, de repente, você ficou tão afastada, tão longe. O que está havendo comigo? Será uma abordagem sem cobrança? Sem conselhos? Não. Você está com preguiça de fazer as coisas? Tamir, você fazia tanta matéria agora, você não quer fazer mais nada? O que está havendo contigo? E de que forma que a gente deve, você, uma psicóloga, abordar uma pessoa que está diferente? A escuta ativa, né? A escuta é uma coisa, a escuta ativa é outra. Então, eu vou te ouvir e vou te dar esse espaço para você falar do que você está sentindo. Talvez no início você não vai conseguir. Então, você vai se sentindo segura nesse espaço para falar sobre tudo isso. E conforme você vai percebendo que você não tem um julgamento da minha parte, né? Que é o que a gente, às vezes, ouve muito, né? É falta de Deus, tem que tomar vergonha na cara. É preguiçoso. É preguiçoso, né? Muitas pessoas que, um exemplo, né? Que a gente vê muito na mídia também, de um poder aquisitivo alto, né? Que também cometem suicídio. Mas tem dinheiro, tem tudo na vida, né? Então, esse tipo de julgamento que a gente vê muitas vezes na sociedade, né? Com um profissional, dificilmente vai acontecer. E é onde ele vai trazendo mais essa segurança, né? Para o paciente. Porque você falar para mim tudo isso que você está sentindo é um ato de coragem, né? Você expor tudo isso é um ato de coragem. Verdade. Então, o profissional, ele precisa estar preparado para esse manejo também. E, às vezes, a gente não foca exatamente na ideação suicida, necessariamente. Mas, num todo, né? Porque ele foca naquilo. E a gente vai ajudando ele a ampliar as alternativas de enfrentamento diante daquele sofrimento, né? Ampliar a visibilidade de opções diante daquele sofrimento. A gente tenta ir conduzir nesse contexto, assim. E é no dia a dia, tá, Miris? No autocuidado. O autocuidado, ele ajuda muito. A gente não sabe, eu não sei se um dia eu posso ser uma potencial... Sim, eu também não sei. A gente não sabe. Assim como a depressão. A gente não sabe se daqui um, dois, três anos eu vou entrar em um quadro depressivo. Mas como que eu evito? Eu evito me cuidando. Então, práticas de autocuidado. Desde a rotina mais simples até coisas mais complexas, se é dentro daquilo que você gosta e tem a possibilidade. Não, e é verdade. Eu, às vezes, eu falo assim que... Se você se sentir triste, o adulto, você está dentro de casa, está muito triste, sai. Eu falo isso. Sai, vai ver vitrine, vai ver gente diferente, vai tomar sorvete, né? Que, às vezes, dá uma clareada nas ideias. Eu, quando eu passei por luto, que a minha filha faleceu, eu vou falar pra vocês o que que eu ouvi de um profissional aqui na cidade. Ela falou assim, você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, porque você precisa extravasar, você precisa falar do luto, porque foi o pai e a minha filha, né? Você tem que falar, mas eu tenho certeza que você está com vergonha de procurar um profissional na cidade. Procura fora da cidade, porque você é uma pessoa muito conhecida. Eu ouvi isso. Procura uma pessoa fora da cidade, procura um profissional lá em Cascavel, Maringá, em qualquer lugar. Mas não deixe de falar sobre o assunto. Só que tem situações, vamos falar do luto, eu sou uma pessoa bem. Sou uma pessoa resolvida? Não sei. Mas eu nunca procurei. Eu sempre fui muito de conversar com Deus, né? Então, eu fui entendendo o luto, né? A passagem do meu pai com a minha filha. Então, eu fui entendendo. Mas você, por ser conhecido, ter que procurar um profissional fora da cidade, quantas vezes você vai ter que procurar esse profissional? Se tiver que procurar, vai procurar sim. Mas acho que não precisa sair da cidade também para procurar um profissional. Na cidade tem muitos bons profissionais. É a dica que eu nunca falei sobre isso. Mas é uma dica que eu deixei para vocês. Procure. Cidade de Umarama tem ótimos, excelentes profissionais. Tanto psicólogos quanto psiquiatras e assim por diante. Procure. Não fique na dúvida se, nossa, eu preciso procurar um profissional que eu já não estou aguentando mais sozinho. Não deixe para procurar depois. Vai logo. Já que sente alguma coisa. Eu vou te deixar bem à vontade para você, com as suas considerações, e deixar aquele recado, Amanda. Que responsabilidade, viu? Mas acho que a gente conseguiu pontuar as questões mais importantes sobre esse tema. E é que eu falei aqui agora no finalzinho que você complementou bem. Quando a gente se conhece, a gente consegue se observar, dar nome aos nossos sentimentos, entender daquele sofrimento, a gente consegue conduzir de forma mais clara também. A gente consegue se direcionar melhor. E às vezes a gente pensa que é só buscando um profissional. E não é só. É importante. E às vezes é necessário. É necessário, né? Mas não é somente. A prática do autocuidado, a gente vem batendo muito nessa tecla, né? Para cuidar da saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, parece algo tão amplo, tão abstrato, que quando a gente precisa falar sobre, parece que trava. Mas tá, mas e aí, né? O que é a saúde mental? Saúde mental é a condição psíquica, né? A saúde da parte mais emocional. Isso a gente sabe. Mas e como cuidar, né? Como cuidar dessa saúde? Autoconhecimento, autocuidado. Quando você se conhece, você sabe quais práticas de autocuidado te trazem um bem-estar, né? A leitura de um livro. Não, não gosto. Detesto ler livro. Mas eu gosto de fazer outra coisa. E procura outras coisas. Faça aquilo que você gosta, que você não se identifica, né? Aquilo que você se identifica, né? Quando a gente fala de autocuidado, vem muito assim à mente uma atividade física, uma alimentação saudável. São também práticas de autocuidado. Mas é muito relativo. Então, busca se conhecer. Busca entender o que você sente. E tenha coragem, se você precisa, de um suporte profissional. Porque muitas vezes, muitos não conseguem esse suporte na rede, né? E é bom deixar bem claro que o suporte da rede, da rede de apoio, né? Do suporte familiar, de amigos, ele é diferente do suporte profissional, né? Mas ele ajuda também. Então, um não exime o outro, né? O ideal é que você tenha todos esses suportes. Então, procura se conhecer, né? Quando você se conhece, você consegue decifrar o que está aí dentro de forma mais clara. E isso pode te ajudar a não chegar num potencial, numa potencial ideação suicida ou até tentativa. É verdade. Então, se cuide, se ame, né? Se abrace, não só em setembro, mas durante todos os dias da sua vida. A sua vida vale a pena. E eu sempre, pra finalizar, eu sempre pergunto assim pro paciente. Por que que vale a pena viver essa vida? Por que, Tamiris, que vale a pena você viver essa vida? E aí a pessoa começa a pensar e refletir sobre isso. Você está num marasmo de dificuldade tão grande, tão intenso, que você não vê possibilidade e enfatiza-se muito a dificuldade. Mas para e reflita. O porquê que ainda assim, apesar disso, ainda assim vale a pena viver. E você vai encontrar respostas que podem te ajudar também. Com certeza. Você é muito importante. E vale a pena se cuidar. Se amar. Olhar pra dentro de você. Ver a tua importância. Obrigada. Até uma próxima. Se vocês quiserem mais. Algo aí que a Amanda fale sobre o assunto. Ou até outros assuntos. Ela é psicóloga. Eu venho. Eu venho aqui no Hospital Pecan. Eu venho procurar ela. E ela estará falando. É um amor de pessoa, viu? Ela deu o recado dela direitinho. Que Deus te abençoe. Isso amém. Todos nós. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. O trabalho psicólogo não é muito fácil, né? Não. Mas eles amam o que fazem. Com certeza. Eles estão aqui porque eles amam muito. Eles amam te ajudar. Eles querem te ver bem. Eles querem ver você feliz da vida. É isso que nós queremos e desejamos. Eu vou para o comercial. E na volta eu estarei no Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu. Mostrando pra vocês frisante do picão preto. Aquele mato mesmo. Aquele picão que gruda na sua roupinha. Gente, ele fica fermentando uma semana. Mas para pra pensar na delícia. Eu acompanhei o passo a passo. E é delicioso, natural e muito gostoso. Muito bom mesmo. Volto já. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança pro Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro